Complicou. A torcida quer saber. Qual é a treta? Por que Sene não colocar Juba para jogar? Qual será o motivo? O nosso estimado comentarista Eduardo também comentou que não entende por que o Sene não coloca o Juba. Eu ouvi alguns dilemas nesse sentido na última partida, mas não acho que seja justo criticar a decisão de Sene, já que as circunstâncias eram diferentes. Ele teve que fazer muitas substituições de acordo com o que o jogo pedia. Por exemplo, teve que colocar o Raul Gustavo em certo momento para fortalecer o sistema defensivo. Quer ficar por dentro de todas as notícias que está surgindo em primeira mão? Então não perca mais tempo. Se inscreva nesse canal agora mesmo. Juba vai precisar buscar seu espaço, pois Biel, que já fez dois gols em seis jogos desde que voltou de lesão, parece ser a escolha apropriada para essa posição. Entendo a expectativa da torcida com relação à Juba, mas acredito que sua contratação foi pensada mais para o próximo ano do que para esta temporada. Ele passou por uma temporada exaustiva em outros clubes, então precisamos ter paciência com sua adaptação. Sene tem mostrado que está pensando em como encaixar Juba no time, mesmo que isso tenha resultado em algumas mudanças táticas durante as partidas. A competição é importante, pois permite que jogadores como Juba tenham oportunidades quando as circunstâncias favorecem. No entanto, ele ainda precisa se adaptar ao estilo de jogo da equipe e provar seu valor. Sene tem mostrado que está disposto a fazer mudanças quando necessário, e Juba terá que se preparar para aproveitar as oportunidades quando surgirem. A disputa por uma vaga no time titular está acirrada, com outros jogadores como Biel e Raul Gustavo também buscando seu espaço. Sene está tomando decisões com base no que é melhor para o Bahia, e Juba terá que elevar seu desempenho para se destacar. Essa competição é saudável para o elenco, e estamos ansiosos para ver como Juba se desenvolverá ao longo da temporada. E você torcedor, concorda com os argumentos de Eduardo, quanto à situação de Luciano Juba? Deixe sua opinião logo abaixo nos comentários. Obrigado.